Alô Etilane, essa é pra você viu Tem dias que eu acordo pensando em você Em pração de segundo vejo o mundo desabar Aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco a minha paz por um beijo seu Eu troco o meu destino pra viver no seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco a minha paz por um beijo seu Eu troco o meu destino pra viver no seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco a minha cama pra viver no seu Eu troco a minha cama pra viver no seu Tem dias que eu acordo pensando em você Em pração de segundo vejo o mundo desabar Aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar?